A Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria comunica que faleceu hoje em Santa Catarina, vítima de doença, o combatente da liberdade da pátria, Alcides Barbosa Vicente, aos 71 anos de idade. Segundo o comunicado, o malogrado emigrou muito cedo para Angola e regressou a Cabo Verde em 1973, compulsivamente mobilizado para servir o exército colonial, teve atitudes políticas que lhe levaram à prisão e contribuiu para a mudança da situação política entre os militares caboverdeanos em São Vicente. A Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a Colp, apresenta à viúva, filhos e demais familiares as suas sentidas condolências.